Bom pessoal, eu sou o Crazy e hoje vai ser um vídeo meio polêmico Porque vai ser um Exposit do nosso amigo Hine Mafu, galera Sim, vai ser o Exposit do nosso amigo Hine Mafu Ele tomou um Exposit falando que a gente meio que recebe pra ele ganhar o guerra Ele paga a gente pra ele ganhar o guerra Muita gente ficou falando e muita gente ficou me perguntando Falando, Crazy, você é o melhor do PVP dos Blacks E como você perde todos os guerras? Por que será, né? Então hoje vamos fazer esse Exposit Então eu vou reagir ao Hine Games reagindo Calma aí, pera lá, eu não sei falar Tá, o Hine Mafu tomou um Exposit Então o Hine Games reagiu a esse Exposit Que o Tcv reagiu ao Hine Games reagindo a esse Exposit Que o Krinzo reagiu ao Tcv reagindo ao Hine Games tomando esse Exposit E eu vou reagir, o Krinzo reagindo, reagindo Ah, dane-se, vamos pro react, é nóis Beleza, galera, melhorou muito, né? Porque, bom, minha webcam incendida deixou 10 vezes mais gordo Parece que agora eu tô 10kg mais magros Então vamos reagir ao Krinzo reagindo ao Tcv E ao Hine reagindo Tá, vamos fazer o react, do react, do react logo Porque, bom, eu não sei falar Mano, quem é esse alienígena aqui, mano? Quem é esse ser estranho? Esse bicho não é do planeta Terra, velho Não tem gente pedindo, não Eu vi o bicho do Tcv E ele com esse título Chamativo Exposit do Hine Mafu Então, o Hine Mafu paga Para ganhar uma guerra Aí eu falei, hum, será que ele vai se dar alguma de verdade? Será que ele paga? Eu aproveitei o trem, né? Que ele já tá... Já pegou o bonde andando Não, eu que vou pegar o bonde andando Eu tô pegando o bonde andando? E eu vou soltar as verdades aqui no vídeo de hoje Porque, mano, não quero falar Mas sim, ele realmente paga, gente Dinheiro, olha aí Dinheiro alto, hein, mano? Ele soltou essa! Ele soltou essa! Ele soltou mesmo! Bom, galera, como será que eu comprei esse meu headset da Razer? Pra gente perder no guerra Mais essa história pra daqui a pouco Porque eu vou falar no final do vídeo Vou ver o que que o Tc vai falar também O que que ele vai soltar Se ele soltar algumas coisas, eu também vou soltar Mas é claro que o Hine Paga, ele é muito milionário Não vou soltar nada Então deixa muito lá, escreve o canal Que é o meu primeiro react Meu primeiro react React Não sabe nem falar react Que é o Hine Games Reagindo ao Bryne Que é o Tc reagindo ao Hine Games Reagindo ao Bryne Sobre a expulsão do Neymar Então eu vou estar reagindo ao Tc reagindo ao Hine Games E reagindo ao Bryne Sobre a expulsão do Neymar Mas o Bryne nem fez react, cara Você é burro, Cris Mas vamos lá Eu quero, fiquei muito interessado no QB Então vamos lá 3, 2, 1, play Gente, rapaziada Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mano, eu não sei quem é mais feio Se é o Cris ou o Tc, mano Vocês comentam aí Gente, nesse vídeo eu vou fazer aqui um Uma das coisas que o povo sempre comenta É Ele começa comendo, mano Eu tô com bom fome, nem comi nada Vem cá, galera É perguntando Se o Neymarful Mano, agora é meio-dia e 26 E eu não comi nada ainda Paga as pessoas para ganhar no Guerra Paga Bom, eu como aqui sou um bom editor E também julgador da verdade Eu estou aqui basicamente Para falar as verdades Simplesmente a verdade Caraca, Cris Eu coloco a tela cheia Que agonia Que sim, o Neymarful Paga sim as pessoas aqui Paga, já falei Eu já falei Fala, cara Se ninguém sabe o que é bom Todo mundo sabe o que ele paga Muita Não, ele paga, galera O cara não vem? O cara paga Óbvio que ele paga, mano Mano, o cara tem uma Porsche Você acha que ele não vai pagar Para os outros Deixar ele ganhar o Guerra? Óbvio que ele vai pagar Eu vou provar Mas antes disso Primeiramente Deixa o like É muito importante Dá a like O Tecife está pedindo Dá a like Quem já pediu dá like É por isso que eu estou comendo hambúrguer Eu me inscrevi no meu canal Com a minha conta fake Bora reagir? 111 mil contas fake Então eu quero um hambúrguer também Não esqueça de me seguir no meu Instagram Que é muito importante Ai, mano O Tecife enrolou O Tecife enrolou Eu me enrolei Isso aí? E vamos reagir a este vídeo Que o meu irmão editou Do Inemafu Do Inem Games, na verdade Do Inem Games E reagindo a um vídeo exposed Do Inemafu Que é mais um exposed Do Inemafu, mano Tá brincando pra ler Vai no hambúrguer O cara não quer Uau Nossa, o Inem Games é muito feio Olha isso Que bicho feio O Adriel não sou um palavrão, mano O Adriel não sou um palavrão, lembro Todo dia o cara toma um exposed Não é possível, velho Eu já falei 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 Que será, né Tecife? O que? Cara, falando nisso Eu estou em cima do Tecife Eu não tinha visto isso Calma lá Pronto Eu não estou em cima de ninguém Eu estava em cima do Tecife, mano Eu vou dar um contexto rapidão Inemafu Inem Games As pessoas acham Que não são a mesma pessoa Mas são a mesma pessoa Não são Não são Inemafu Inem Ele parece tem distúrbio De dupla personalidade Não são Pra quem não sabe é isso Tá ligado? Basicamente Quem fez essa parada De Inemafu e Inem Games Foi o Breno Mas na verdade O Breno como amigo do Inem Ele quis ajudar o Inem Pra não Pra ninguém saber Que o Inem Tem distúrbio De dupla personalidade Tá errado Eles não são a mesma pessoa Ele fala que ele é o Inem Games É real Se você pensar um pouco Realmente O Inem vai falar maluco A gente vê se perguntar O Inem é maluco O Inem é maluco O Inem é maluco Pega essa perna aí Viu? Pega essa perna aí Cara Mais um Expoded Bom Eu povo Sou um bom Ser humano Prefiro Inem Games Eles não são a mesma pessoa Assim Curiosidade Eu poderia fazer isso Sem ser Sei lá Só fazendo Assim Assistindo Claro Sem ser gravado Caraca Mas se fala Inem Games Meu Deus Cara Nem precisou jogar na cara Foi eu que fiz Tá bom Cara É o Inem Games Então eu acho que ele não quer o mal não Foi o que eu falei Tá vendo Ele dando o meu nome Inem Games Mas é o Inem Games Cara mano Inem feia maluco O Cris tá chamando isso de feia É muito engraçado Deixa eu levantar um pouquinho Pra mim aqui Pronto Pronto Onde ele ajuda os amigos A fazer modos Onde o Inem O ia ser massa Mas o Inem Crap de paz Então ele quer guerra Pra que? Ele quer guerra Pra ser o melhor Tá lá Não fala Manda o meu Inem Uma final Beleza Ele quer guerra Mas é nosso amigo Ele manda dinheiro O Inem não é meu amigo Cara Ele só me manda dinheiro Mesmo Meu amigo É o Inem Games Você chama seus amigos Todo mundo Crafta um modo Ele não tem amigos Entendeu E você ajuda eles a craftar E no final Isso acabou Quem craftar um modo Não tem como o Inem Fazer Série De paz Até no Pixelmon O cara que faz a guerra Pra você ver O cara tá maluco O cara só quer Guerra Então mano Já desisti desse Inem Afu O cara não pode ver O cara só quer guerra Não dá mano O Inem Afu não dá Por isso que eu gosto do Inem Games Seu amigo Não Faça um Pokémon Em que você vai fazer o que Deixa eu adicionar Só o Inem Afu Cadê o Exposite amigo É obrigado Tecívio Obrigado Tecívio pulou mesmo Velho É o Bryne É o Bryne É o Bryne Ele é um cara tranquilo Pelo que parece Vocês podem ver O homem Ele tá com a paz Tá ligado Ele fala O cara não cala a boca Pô mas aí Eu não concordo Eu não concordo Eu começo Rapaziada Eu tô aqui no Minecraft Eu começo mó agitado E eu tenho certeza Que o Bryne tá certo O Bryne nunca errou E se ele errou Foi tentando acertar Nossa que agonia Lá vem o homem com teorias Teorias não Com fatos Fato é fato Teoria é teoria Começa por aí Caraca Ele vai fazer um dossiê Cara Tá me dando agonia O Bryne não aumenta a tela Eu vou fazer isso Valorante Você só vai aparecer Quando eu me pagar E aí Eu dou autêntica ao contrário Eu nunca pensei nisso Só dá Só faz Mendes Ele é usando criativa O cara não consegue ficar em paz Sem usar acertivo O cara eu gosto de usar criativa Eu curto bastante Minha mulher Curto muito Não se curte o Ine Nossa Se eu visse ele pessoalmente Eu dava Eu dava uma Madeirada na cabeça dele Eu não daria Eu não daria Ou ele daria uma madeirada Mas eu acho que não daria uma madeirada Tudo que eu vi na minha frente O homem só quer guerra Como que ele vai ser legal Impossível ele ser legal Verdade Verdade Eu entendo que ele usa adons alteradas E também Uai Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Não tava aqui Agora difamando Supostamente Ninguém fala de famando Agora tá defendendo Como foi? Não, não, não Pera Vocês entenderam o que ele tá falando aqui Ah É Ine Tava falando mal aberto Agora que eu devido Ah Se o Ine É muito falso Agora o que ele me fala aqui Bom Eu entendo que ele usa adons alteradas E também Ele tá aí Tipos amigos dele Você não entende não irmão É isso Tá defendendo? Tá defendendo? Eu não tô que defender não Adon alterada é um cara Não, mentira Você é louco Ah, ele roubou Ele roubou Não, não, não Caraca Que crime, né, mano Acha não Tem que ter certeza Pra ir Calma aí Cara, o mine dele é muito bonito Desculpa Verdade Nossa, vídeo antigo, mano Cara, ele pegou Mano, pensando bem Ele falou O moleque ele falou que Alho Pensando bem Deixa eu dar uma pausa aqui Não é recente Realmente eu acho que Ine Games e Ine Mafu São pessoas diferentes Porque O Ine Mafu É um pouco mais escuro, mano E o Ine Games É um pouco mais claro Que é real, mano Eu acho que eles são realmente Pessoas diferentes É famoso Caraca, mano É, o Ine Games É o Yang Ine Mafu Nunca pensei pra esse lado Mas Vocês entenderam Nunca pensei pra esse lado Mas realmente, mano São pessoas diferentes Um é mais escuro que o outro Foi assistir o vídeo Mas ele pegou o vídeo Do Ine Mine, mano Bom, não sei Esse daqui é o que apareceu No Ine Mine Esse aí tá no Ine Esse aí tá no Ine 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 Vazou, vazou, vazou Vazou, vazou Vazou, vazou Vazou, vazou Ele que nunca roubou Vazou Sendo Ó, capa, hein Que isso Minecraft diferente É da Adam Deve ser que vem Vazou É da Adam Confia São só linhas E um bloco normal E no quarto São blocos normais E algumas armaduras Mas agora Com a magia da edição Eu vou dar um corte Aí no No pit do Ine Que bom É o tecido O cara é o tecido Eu sei que o editor dele é o tecido Eu sei que é o editor dele Olha lá, olha lá Vixe, que comando será, hein Barra, game, mod 1 Pá Eu não sei Cara, já era Ine A casa caiu Qual é a desculpa Qual é a desculpa Fala Quero ver a desculpa Quero ver a desculpa O cara O cara é muito bom O cara É o mesmo O cara é muito bom É o mesmo É o Ine O Ine Tá falando aqui Ele tá falando Literalmente a mesma coisa Que o Grey Mine falou, mano Nem pra inovar, né, Bryne O barro pode ter vindo Por qualquer outra coisa Não, mas tá errado Que outra coisa Ah, o barro pode ter vindo Por qualquer outra coisa Que outra coisa, irmão Por qual motivo Não, não, beleza Ok, pode ser um time set 1 Um toque de um flau Não, tá errado Tá arrumado O cara deu barra E logo em seguida Já aparece uma coisa No baú que ele tinha olhado E aí? O que você me explica, ok? Vem dizer que foi o editor Que fez isso Foi você, tecido Foi você É que eu estou com uma vida Não, cara Tá fazendo de pau Eu edito pra ele Mas eu estou contra eles É isso Cara, falso, mano Aí o Iron Golem Vai dropar lá Não é possível Pronto, voltei Porque realmente Outro anúncio, mano O cara não para Tem sido é monstro Do anúncio Caralho 9 lãs 9 lãs 9 lãs Isso é bem suspeito Por que ele vai Esporte assim, né, mano Caraca, hein, né Então Falar a verdade Mas nem usou Era mais do que 9 Não, eu contei Ele era 7 Menos É menos, Inês Ah, tá Obrigado, mano Mas enfim, né, família Peraí, ele craftou E não gastou as 9 lãs É, isso que eu percebi Ele craftou Ele craftou o cabelo Mas as 9 lãs Continuaram lá no baú No, no... Caraca, muito criativo Obrigado Realmente, cara Inspiração errada Você tinha que ter se inspirado Eu me inspiro no Inegames Paz, eu sou da paz Eu também tô aqui Eu também tô fazendo conteúdo pra vocês Eu também tô fazendo conteúdo pra vocês Tá todo mundo fazendo conteúdo, galera Que bagulho, conteúdo do Inegames Comenta na sua cara Tu entendi, entendi Esse cara é bom, mano É sobre isso Ah, nossa, eu dei um tapa aqui, velho E nós aqui aproveitando pra beneficiar Do ex-posede pra fazer conteúdo também É, é, é Não, mas tu errou Não, não, não Não, não Quando eu vi esse vídeo Você já sabe que ele não se tratava Não justifica O Ine tava se sugestificando logo no início Falando, ah, ele pode... Ah, dá outra coisa Ah, eu entendo que ele faz nada modificada Caraca, caramba Ele tava contra Agora eu tô... Mano, o Ine é doido O Ine Games é maluco Não posso ficar aqui Uma vez eu vi o Ine Mafu falar assim Ai, mas quem faz o meu mapa Não sou eu São pessoas que elas fazem os meus mapas Porque se eu for fazer meu mapa Eu tô ferrado Porque eu tenho que gravar três vídeos Eu falei pro Ine Mafu E o Ine Mafu Também tem que gravar três vídeos Não preciso de pessoas fazendo meus mapas no Roblox Bom Ah, beleza Real Mas não é Kringle Nada a ver Nada a ver Nada a ver Não Nada a ver Nada a ver Tá ligado? Aí eu falei pro Ine Mafu Ai, mas Ine Mafu Então justifica Se você usar meu ódio Eu vi aquela barra Ele falou para mim Amigo O meu teclado A barra é no Q Eu falei Nada a ver Nada a ver Nada a ver Barra no Q Impossível Isso não existe Ele falou Existe O Ctrl Alt Q Ok Quem ia apertar Ctrl Alt Q Jogando Ine Quem ia apertar Eu já fui na sua casa No dia que eu fui na sua casa Eu abri Minecraft Eu também já fui Eu apertei a tecla Q Sabe o que aconteceu? Nada Não abriu nenhum chat Não abriu nenhuma barra não Quando apertei no Q E aí? E aí? Rebate essa Quem aperta Ctrl Alt Q Jogando Não tem como Quem vai fazer isso daqui Quem vai fazer isso daqui Jogando Você tá jogando Você fica aqui Desse jeito W E E D E o A Aí se você for precisar usar o S Você faz isso daqui Ou isso daqui Ninguém faz isso daqui Pra apertar Ctrl Alt T Não Ctrl Alt Q Você faz isso daqui Caraca, mano Ainda mais você que é um PVP Explica essa Explica essa, irmão O que tá falado Ninguém faz isso É porque eu tenho que apertar Alt Q, mano Ele falou Ctrl Alt Q Mas quem aperta Ctrl Alt Q Cris enquanto tá jogando Você tem que vim cá com a mão assim Ele falou Não tem justificativa Então aí eu concluí Que bom Eles usam hack O Cris usa O Cris já entrou no guerra com o hack O Cris já entrou no guerra com o hack De Homem-Aranha ainda De Homem-Aranha Ainda bem, mas uma pessoa lúcida Ele ainda democria Ele está passando a mão na cabeça dele Não deveria passar a mão na cabeça Desse imeliante, não Cara, mas ele é maluco Ele uma hora defende, irmão Eu quero chegar na parte Que fala sobre a teoria do Ine Tem a teoria aqui do Ine pagamento Eu vou provar Nessa parte eu vou provar Eu também vou provar Se é pra provar, então Dá pra provar tudo hoje Certo? O santo guerra O Ine sempre ganha Sempre ganha Por que vocês acham? É um acaso? Tá defendendo? É um acaso? Será que ele é tão bom assim Pra ganhar de tudo? Caraca, Ine Você é tão bom assim As pessoas, cara Quanto dinheiro esse homem tem? Muito Ele tem uma Porsche Você viu a micro expressão de ironia? Então Vocês viram a micro expressão de ironia? Ele tem uma Porsche Ele tem muito dinheiro Uma fu na real Que se passa por ele Tem games Cara, eu vou procurar aqui Até uma coisa enquanto o Terceiro tá falando Ele sabe basicamente Que isso é de uma forma irônica, ok? Todo mundo percebeu aqui Ele tá sendo irônico Ou seja Ele está querendo disfarçar a verdade Com ironia Talvez, talvez, é Talvez ele possa Ele tá 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 Quando ele fica nervoso Família Ele fica com o olho assim ó Com a sobrancelha Beleza Agora eu vou aqui Enquanto vai Levantou Levantou Sobrancelinha Porque tá Com medo Tá ligado Que eu sei Ele tá Supornando As pessoas Ó Obviamente Mas Mostra Descer Afrontoso Seguinte Oficial Não, não, ó Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Oficial Oficial Aqui no canal TCVE Ok? Divulga Oficial no canal Crazy 1007 Ok? Sim Eu mandei uma figurinha pra ele Meio libidinosa Deixa eu apagar pra ver Porque esse aqui não pode Aqui ó Estar aqui no meu celular Cara Aqui tá também Como tá isso? Pera Aqui não tá mostrando Tá mostrando Você recebeu uma transferência De mil reais Mil reais Vou tirar uma print aqui De Patrick Marinho Nogueira Tirei a print Que vai tá aparecendo agora Como vocês podem ver Transferência recebida Ah, ele também manda dinheiro pro tecido Real Isso aqui basicamente é um comprovante De valores De valores Ou seja Basicamente Nesse dia Eu tava muito forte Muito poderoso Fui uma final de guerra Eu matei Isso aqui basicamente é um comprovante De valores De valores Ou seja Basicamente Nesse dia Eu tava muito forte Muito poderoso Fui uma final de guerra Eu matei o Inê Tá ligado? Só que nisso Óbvio Ele não vai querer mostrar Que ele é o pendedor Ele pediu pra eu cortar o vídeo Porque como eu sou pago Pra ele tanto na edição Porque assim Aqui foi pagamento diferente Porque ele me paga Pra editar os vídeos Ok Porque nesse dia Foi o dia que eu venci dele no guerra Ele falou Pô, não vou deixar você fazer isso Eu falei Eu também Foi no dia que eu ganhei dele no guerra Você morreu Você morreu Mas eu não vou curar do meu vídeo Eu vou deixar no meu vídeo Que você morreu Tá ligado? Você pode cortar Mas eu mostro a verdade E nisso Ele falou Sim Aconteceu comigo Te paga 20 mil reais Pra você dar um pequeno corte Aconteceu com o Criso No Pokémon, né Criso? Foi no Pokémon, né Criso? Certeza, né? Meu canal não dá isso tudo pra mim Em poucos segundos Falei, Nemafu Manda um comprovante agora, beleza? Se você quer que eu deixe você ganhar Fiz o mesmo Pra o seu reinado de Deus da guerra O vitorioso de todos os tempos Acabe Eu fiz o mesmo Que eu corte o meu vídeo Senão todo mundo vai saber Que você é uma farsa Que paga pras pessoas ganharem, beleza? E pagou Paga E mandou um dinheiro Pra eu basicamente não mostrar Pra eu basicamente deixar ele ganhar Numa guerra, beleza? Então é isso Contrafatos, não há argumento, ok? E se o Ine Games for reagir esse vídeo Comprova Comprova Eu quero ver comprovar o contrário Que eu não fui pago também Eu não entendo Porque esse cara Ele tava defendendo e atacando o Ine ao mesmo tempo Ele tá doido Ele tá ficando louco Bom, como eu falei, né? O cara tem dupla personalidade Eu quero ver o que o Criso vai falar Criso, como é que você perdeu Como é que você perdeu O Guerra de Pixelmon Se você ficar 24 horas Quarenta e oito Pixelmon Quarenta e oito horas Não é verdade Eu pergunto Mano, ele realmente me pagou Tá na cara Que eu perdi de propósito Eu entreguei o jogo pra ele Porque, meu amigo É verdade É verdade É quem tinha gravado a primeira vez É verdade Eu tava Eu tava Começamos Na maior amizade Eu participei Eu e ele Como sempre Depois eu tenho dois outros Como sempre Para de mentir Como sempre Todo final de guerra é eu e o Ine Eu mato todo mundo na final E só sobra eu e ele Ele até me agradece por eu levar o resto Ele ainda fala Bom, obrigado Crazy Você facilitou o meu trabalho Matando todo mundo E eu levo todo mundo Nesse final de guerra Menos o Ine Porque eu não posso Só que aí Ele ficou um pouco alterado Ele falou Quê? Não, não, não Isso não pode acontecer Corta, corta, corta Essa é a corda do Ine Corta Não, mano Que isso Realmente Cheguei Primeiro guerra Pokémon Eu já não tenho que ganhar E o que ele falou? Não, a gente pode fazer um negócio maneiro Ele fala Ele fala meio ardilosamente Ele fala do jeito mais Tá ligado Mais doido, né? Não, na vibe Tá ligado Ele fala assim Não, não Do jeito A gente pode fazer um negócio Que todo mundo fica Feliz Você deixa eu ganhar E eu te dou um dinheiro Aí eu falei Opa Mais Dez mil Tá ligado? Ele falou o seguinte Ó Pra você cortar o seu vídeo E perder De propósito Eu te dou trinta mil Eu falei Mano Trinta mil? Pra mim ele pagou cem mil Sendo que meu vídeo Poderia dar mais Com certeza Pra mim ele pagou cem mil Ele pagou cem mil Ele pagou cem mil Ele pagou cem mil Tanto que eu tirei O meu Azumar E o meu Costa Que era a minha carta Na manga Pra derrotar ele Bom E vocês sabem No Guerra de Naruto O que aconteceu Que no final Os dois se explodiram E a vitória foi pro Inê Vocês sabem disso Na real Eu fiquei vivo Eu Não posso falar Que eu fiquei vivo Corta Corta tecido Corta Então né Mas por algum motivo Aconteceu por algum motivo Por algum motivo Aconteceu Que eu perdi Aquele Guerra E Viram Que o cara realmente Depois comprei até um videogame novo Na real Ele já pagou Coução Olha aí Até o trat O trat Ele deu um PC pro trat Ele deu um PC pro trat Ele vai para o médico Agora não vai parar Nunca mais Círculo nos outros pra deixar a gente, pra deixar ele ganhar, mano. Tá ligado? Isso daí já tá... Eu tô ficando louco também já, mano. Eu tô querendo mais dinheiro. Então quanto mais eu perder, mais dinheiro. Mais dinheiro. Eu tô ficando rico e é isso, mano. Eu tô feliz. Eu quero que ele continue ganhando sim porque é mais dinheiro pra mim. Tá, você tá falando muito. Antes de ontem é muito fácil. Tá ligado? Com meu cenário novo de casa, minha casa nova que eu vou comprar uma mansão aqui perto de onde eu moro porque realmente eu tô com muito dinheiro. Eu também vou me mudar. Eu já comprei um videogame. E bom, vou aproveitar e vou junto com o Cris. O Cris não sabe terminar o vídeo. O Cris não sabe terminar o vídeo. Vou ensinar o Cris a terminar. É assim, é isso. Pris. Obrigado.